Fala aí pessoal, tudo bom? Felipe aqui do site MaisOrquídeas.com Gente, antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no nosso canal número 2, se inscreve lá, tá? Essa semana vai sair um vídeo falando tudo o que você precisa saber sobre a Dendróbion kingianum Que a gente tá vendendo muito esses dias atrás Vou dar só uma degustaçãozinha de tudo que vai ter no vídeo, tá? Isso nem eu sabia É uma planta da Austrália e ela pode ser cultivada direto na pedra Eu particularmente não conhecia, porque eu sempre vejo ela cultivada no substrato de casca de pinos, tá? Então além disso, tem mais um monte de informação que vai sair, vai ser o primeiro link aqui embaixo Clica no link e já se inscreve no canal, que ainda essa semana vai sair cultivo sobre o Dendróbion kingiano Inclusive eu vou mostrar pra vocês a importância de você observar a cor da folha Pela cor da folha você vai saber se você tá acertando no cultivo pra ela florescer ou não Então se inscreve aí no canal número 2, se não encontrar, manda mensagem pra gente, tá? Pessoal, olha só que coisa bonita que chegou Momilani rainbow Olha que coisa linda Bonita demais, né? A Momilani rainbow, gente, é uma cateleiazinha de porte médio, ela não é grandona, tá? E eu tenho alguns exemplares com flores já abertas, tá? Pode acontecer da floração abortar no transporte, porque as flores já estão abertas Muito legal essa plantinha, e ela tá no valor de R$54,90, tá? Eu tenho quatro, ó, uma, duas, três com flores abertas, tá? As outras não estão em floração, então os três primeiros vão receber Ainda lembrando que pode acontecer da floração abortar no transporte, tá? Uma outra planta que veio aqui também bem legal é a LC Tropical Trick São plantas adultas, a floração desse ano já passou Ela tem uma floração linda demais, que eu vou deixar aí na tela pra vocês Ela é legal porque ela dá cacho com três, quatro flores E a coloração chama muito a atenção, que é amarelo flameado com vermelho, né? Linda demais, tá? Também tá no mesmo valor, ela tá por R$59,90 a Tropical Trick Tem poucas unidades, viu, gente? Então se você gosta, já garante aí a sua, tá? São cinco vasos só Ah, o porte da planta é mais ou menos esse Ela é epífita, cultivo fácil, não tem segredo, tá bom? Essa daqui, gente, é a Irene Fine, tá? Eu tenho três unidades dela com botão Ela tem a flor rosa, flor grande, legal demais, tá, gente? Planta de florzona grande E perfumada, tá? Tem um perfume suave, ó Essa tá com dois botõezões, tá? A Irene Fine, ela também tá por R$59,90 Últimas unidades Então se você gostou, já clica aí embaixo E garanta a sua, tá? Vamos ali do outro lado agora Que eu tenho mais algumas catileias adultas Pra mostrar pra vocês Olha os kingianos aí que eu tava falando, ó Tá vendo? Então a gente vai falar sobre isso aí No nosso canal número dois, tá? Então fica ligado aí Olha só, gente Essa daqui É a Pink Doll, tá? Pink Doll Ela também tá por R$59,90 Eu tenho uma ou outra com botões, tá? Ela tem uma flor rosa linda demais Ela tá mais encorpadinha Do que as outras que eu mostrei no vídeo, tá? Só tem três vasos da Pink Doll Planta muito legal também É... Olha esse aqui Que que é isso aqui? Tá grandão João Paulo Fontes Gente, é... João Paulo Fontes Plantas encorpadinhas, tá? Olha só como vieram bonitas, ó Tá vendo, ó? Então João Paulo Fontes Plantas assim, ó Encorpadas, tá? Ela tem uma manchinha ou outra na folha Ela tá também por R$59,90, tá? Só tem quatro vazinhos, tá? Então aproveita aí Porque vai acabar rapidinho Tem mais uma aqui Grandona demais Que que é isso? Glory com pene curoda Gente, olha isso Rauanglory cruzada com pene curoda, tá? Só tem dois vasos Ela tá também por R$59,90, tá? Quem tiver interesse O link vai tá aí embaixo Na descrição do vídeo É só clicar e garantir o seu A foto da floração Apareceu aí na tela pra vocês, tá? E além dessas Olha só Do lado de cá Agora já com as flores abertas É até mais bonito de mostrar, né? Olha que coisa legal, gente Odontocidium catatante Tá? Essa daqui são aqueles vasos menores, né? Os grandões Vendeu tudo Olha que espetáculo, gente A gente vai fazer o possível Pra tentar enviar pra vocês Com flores, tá? Lembrando que a floração Pode abortar no transporte A gente vai ter que fazer um Um arco com essa haste, né? A gente vai ter que pegar ela E dar uma Fazer um arco assim Pra poder caber dentro da caixa, tá? Olha aí R$34,90 Catatante Em floração, tá? Olha que espetáculo, gente Lindas demais Então aproveita Porque tá muito legal Sobraram duas caixinhas, tá? Ou seja, 12 unidades E pra quem tá Como a gente tava falando De King Anon, tá? No começo do vídeo, ó O kitzinho Com a King Anon, Alba E a Tipo As duas juntas São plantas adultas Por R$24,90 Essa daqui que eu mostrei É a Tipo E essa aqui com as folhas Um pouco mais clarinhas, ó Essa daqui é a Alba Tá até mais encorpadinha a Alba, tá? Então R$24,90 O kit com as duas, tá? Algumas pessoas perguntaram Quanto que fica Se for comprar uma só A gente não consegue fazer Tipo assim Duas é 24 Uma é 12, tá? Por conta de embalagem Vai na mesma caixa Então quem quiser Comprar uma só Sai por R$19,00 Não compensa, tá gente? Compensa comprar o kit Com as duas Mas, todavia Vou deixar o link Aqui embaixo Do kit E também Das plantas individualmente, tá? E os catacetum, ó Que eu fiquei de mostrar Pra vocês todo dia Ó, os botões aí Já tão ficando mais escuros Alguns já tão querendo Ameaçar abrir A gente vai filmando aí Dia a dia Até chegar aí A abertura das flores, tá? E eram lindas demais, né? Muito legal Tá vendo? Aqui, olha Uma aberta aqui Pronto Pra quem tava curioso Perfumada Deixa eu ver se eu consigo Focar aqui, gente Pera aí Olha aí Então tá aí, ó Algumas flores já abertas Essa daqui é a catacetum cernum Linda demais, tá? Logo, logo Teremos outras hastes abertas E eu prometo que eu filmo pra vocês Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Os links estão todos aqui embaixo E eu queria Nesse finalzinho do vídeo Agradecer O carinho De todos vocês Que estão nos grupos De WhatsApp Quem ainda não participa Por favor Eu vou deixar o link Aqui embaixo Entra lá em um dos grupos Que tem bastante novidade, tá? Vou explicar porquê A gente fez uma propaganda No Facebook E no Facebook Pouco a gente conhece a gente, né? O nosso foco é aqui no YouTube E aí começou a aparecer Algumas pessoas embaixo, né? Porque era muito barato A gente anunciou As King Anon, né? Duas por R$24,90 E o pessoal já caiu Em tanto golpe, né? A gente tem tanta gente Fazendo golpe A internet afora O pessoal começou A ficar muito desconfiado Ah, eu acho que é mentira Eu acho que não é verdade E aí eu entrei nos grupos Falei, gente Preciso de uma ajuda Quem já conhece Nosso trabalho Quem já comprou com a gente E puder Por favor Clica nesse link lá E coloca um comentáriozinho Contando a sua experiência Em comprar com a gente E um monte de gente escreveu Que é super confiável Que ficou feliz Que chegou rápido Então, de coração Eu queria agradecer A todos vocês Que ajudaram a gente E aí não tinha nem O que o pessoal comentar, né? Gente, era tanta gente Foram mais, acho que De 30 pessoas Que escreveram lá Então, de coração mesmo Muito obrigado Pelo carinho E pela confiança No nosso trabalho Certinho, gente? Forte abraço A todos vocês Muito obrigado E até mais Vamos regar a orquídea aqui Vamos regar a orquídea É, você gosta, né? Você gosta Você gosta Você gosta de água, né, nega? Vamos regar a orquídea negra aqui Hein? Que delícia Tá calor, né, nega? Olha que gostoso Olha que gostoso Ó Tá fresquinho agora Não tá quente a água, ó Ó Vamos regar a orquídea negra Vixe, Maria Vixe, Maria Que gostoso Vamos regar a orquídea negra Ó Que gostoso Tá calor, né, nega? Que calor Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso, né, nega, tá? Que gostoso Que gostoso Que gostoso Vixe, vixe, vixe